Crypto Blades Kindles, valendo 58 centavos de dólar, com um supply máximo de 1 bilhão de tokens, porém deflacionário, é um token de game onde você pode estar comprando terrenos virtuais para utilizar no jogo Crypto Blades. Então, bora para o vídeo. Olá, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, este é o canal Cromat News, sejam bem-vindos. Pessoal, antes de mais nada, como vai ter muita informação nesse vídeo, eu peço que você acelere o vídeo para você ver em uma velocidade 1,5, 2, para que você entenda tudo o que eu vou mostrar para vocês, porque se você quer e pretende investir nesse projeto, você precisa ver todo o conteúdo desse vídeo, tá bem? Então, pessoal, olhando aqui nas últimas horas dos tokens que acabaram entrando aqui na Cromat Cap, o que me chamou muito a atenção aqui, há 13 horas atrás, entrou aqui o Crypto Blades Kindles, que é o mesmo token desenvolvido também lá, o Crypto Blades, né? Eu, na verdade, eu não conhecia, até porque eu não sou muito de jogar videogame, joguei muito no passado, mas não sou muito atenado nessa coisa de game, de jogos, mas o Crypto Blades, ele é um token muito conceituado, né, pessoal, é um jogo play to earn, né, que você pode também estar ganhando tokens aí, muita gente já está ganhando dinheiro com ele aí, e a comunidade deles aqui, se a gente olhar aqui no Twitter, né, 117 mil seguidores, se a gente olhar aqui no Telegram, 43 mil membros, né, E ele é um token, pessoal, que me assustou com a quantidade de holders, olha aqui, se a gente olhar aqui na BS Scan, né, ele tem 378 mil holders, para um token que tem 1 milhão de supply, 1 milhão de supply, esse é o skill, esse é o token do jogo Crypto Blades, tá, pessoal? Esse é esse aqui, ó, ele que está valendo 18 dólares, o skill, o token que foi lançado ontem aqui, que entrou ontem aqui na Cromat Cap, é o Crypto Blades Kindles, que é onde você vai comprar os terrenos, que é o King, né, o código dele é o King, que você vai poder utilizar ele também no Crypto Blades, segundo o que eles dizem aqui no White Paper, deixa eu achar aqui para vocês, aqui, ó, Crypto Blades Kindles é um jogo modular adicional, adicional para Crypto Blades, ele traz um jogo persistente baseado em navegador PBBG para o universo Crypto Blades, um PBBG é semelhante a um jogo 4X, ele permite que você explore terras, expanda seu reino, explore os recursos de terras e extermine seus inimigos, no entanto, um Crypto Blades Kindles, estamos colocando um toque único na jogabilidade PBBG utilizando criptomoeda, então, se a gente olhar aqui no site deles, pessoal, é, deixa eu ver aqui um daqui, ó, se a gente olhar aqui no site do Crypto Blades Kindles, a gente vê aqui o time, né, os desenvolvedores, esse pessoal aqui, e se a gente olhar no site do Crypto Blades, o do Skill, né, também se a gente olhar aqui no time, também, ó, os mesmos desenvolvedores, então, isso é bom a gente se atentar nisso também, porque às vezes muita, tá acontecendo muita, muita gente copiando o nome de token, vai ali e inventa um nome, que nem da Shiba Inu hoje, quantidade de, de diversão que tem da Shiba Inu aí, que às vezes acaba até confundindo as pessoas, mas aqui não, são os mesmos desenvolvedores que criaram o jogo onde você pode estar comprando o terreno aí, aqui, e lembrando, pessoal, que tem essa matéria aqui de algum tempo atrás, né, foi dia 18 de 6 de 2021, eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição, todos os links aí, pessoal, todos os sites também, vou deixar tudo na descrição aí, se acaso você quiser estudar mais sobre esse projeto, olha aqui, ó, terreno virtual mais caro da história vendido como NFT por quase 1 milhão de dólares, ele foi vendido a 914 mil dólares, né, um terreno no metaverso Decentraland, acho que é assim que se pronuncia, não sei, mas o que me assustou, pessoal, o que me assustou não, na verdade, porque eu já meio que, a gente que tá antenado nessa coisa de tecnologia aí, na capital moeda, cada inovação aí, mas eu fiquei, assim, abismado com a, já tá tendo imobiliária digital, olha aqui, ó, a compradora foi a empresa de investimentos imobiliários digitais, olha só onde a gente tá chegando, né, chamada Republic Realm, que adquiriu o ativo que representa o terreno virtual por cerca de 1,3 milhão de mana, o que valia aproximadamente 914 mil dólares no momento da transação, enquanto a venda se tornou a mais cara da história em dólares, já houveram outras negociações sobre um valor maior de mana quando a criptomoeda valia menos. Então, olha de onde a gente já chegou, pessoal. Eu já gravei até um vídeo de um outro token a respeito disso, que também promete, né, vender terrenos digitais, agora olha onde a gente tá chegando na valorização que isso pode ter, né, Lembrando, pessoal, que os terrenos aqui na CryptoBlades Kindles vai estar disponível aqui, ó, dia 13 do 10 de 2021, hoje é dia 13 de outubro, né, então daqui 10 dias vai estar aberto aí pra você comprar os terrenos. Mas vamos analisar o projeto aqui, pessoal. O mundo CryptoBlades Kindles está contido nos reinos de quatro nações em guerra. Uma área de 5 mil por 5 mil, com 25 milhões de terras reivindicáveis, compõe o mundo. Essas terras reivindicáveis são agrupadas em 50 por 50 territórios para um local de 400 territórios dentro de CryptoBlades, reinos. O mapa inteiro residirá em um blockchain por instância de jogo, mas eventualmente pode haver várias instâncias de jogo em várias blockchains. Olha só, pessoal, que interessante. O jogo começará na Binance Smart Chain, mas planejamos expandir para outros. Agora imagine, pessoal, por exemplo, eles querem expandir para outras blockchains. Imagine o quão longe esse token pode ir, ou esse jogo pode ir. Imagine, hoje ele vai estar na Binance Smart Chain. Aí, daqui mais alguns meses, eles lançam para Ethereum, para Solana, para Cardano, para várias outras redes. Imagina a conexão que vai virar esses terrenos e a valorização que pode ter esse token. Mesmo valendo 58 centavos de dólar hoje, com um supply de 1 bilhão, porém deflacionário. Eu vou até mostrar para vocês aqui, onde eles falam do... Aqui, ó. King é o novo token que vem com o CBK, né? Será um token deflacionário onde 5% dele é queimado quando gasto no jogo. Então, cada vez que você usa o King no jogo, ele é 5%... 5% dele é queimado. Então, olha onde a gente pode ir, pessoal. Pode ir, esse token tem uma potência aí, ele pode se valorizar muito a longo prazo. Lembrando que essa é a minha visão, tá, pessoal? Então, lembrando também, não esqueça que esse aqui é um jogo onde você vai comprar o terreno e você vai poder construir e fazer um monte de coisa nele, tá? Ele é diferente do Crypto Blades. Mas você, como eles disseram na North Paper, você vai poder integrar aqui no jogo. Se você quiser jogar este jogo, pessoal, eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição desse americano, acho que ele é americano, não sei. onde ele demonstra certinho aqui como você vai fazer pra jogar, como você vai fazer pra comprar a espada, como você vai fazer pra comprar o seu jogador ali e tal. E ele mostra nesse vídeo aqui como ele ganhou mais de 500 dólares. Ele ganhou 800 e poucos dólares nesse jogo. Aqui ele fala em um dia, né? Eu não sei se ele ganhou tudo isso mesmo em um dia, 800 dólares em um dia. Mas, enfim, pelo que eu entendi ali no que ele mostrou no vídeo, ele mostrou uma planilha, ele vai mostrar uma planilha depois da metade do vídeo, onde eu acho que ele foi ao longo de alguns dias aí, não foi em um dia. Mas, enfim, é um jogo que tá pagando aí, né? E o jogo aqui, o Crypto Blaze Kindles, também promete te pagar quando você completa as missões. Se a gente olhar aqui, ó. Missões diárias são missões de todo o reino que podem ser feitas por jogador, por dia. Fazer uma missão irá recompensar uma quantidade útil de King e completar um conjunto delas. Cinco serão dados por dia, ou seja, cinco missões vai ser dada por dia e três delas precisam ser feitas. Irá render mais King, né? Então, quanto mais missão você cumpre, mais King você ganha. As missões também podem recompensar argila, pedra e madeira, né? Que você pode estar construindo no seu terreno, né? Quando você comprar o seu terreno, você pode construir ali o seu castelo, o seu império ali, né? E lembrando, pessoal, se você é uma pessoa que não gosta de jogar, não gosta de game, assim, tipo, eu gosto, mas não tanto, né? Mas também não tenho tanto tempo pra ficar jogando aí, como eu tinha no passado. Mas você pode estar investindo no token, né? Você pode estar ganhando em cima do token, né? Igual muita gente joga o Axie Infinity, né? O Axie Infinity, se a gente até comparar o Axie Infinity aqui com o Crypto Blades, o Crypto Blades tem um milhão de tokens. O Axie Infinity, que está valendo 108 dólares, ele tem 270 milhões de tokens. Então, se a gente olhar aqui, o Crypto Blades tem mais espaço pra subir aí, né? Mas voltando aqui. Então, se você não gosta de jogar, você pode estar utilizando o token, né? Muita gente que não joga o Axie Infinity, mas joga ou comprou o token, ganha em cima do token. Então, você pode estar fazendo isso com o Crypto Blades Kindles também. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês já a comunidade, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o site aqui onde você pode estar comprando, tá? Se acaso você quiser jogar o Crypto Blades, você vem aqui em Crypto Blades Game. Você vai vir pra essa página aqui. E aqui você, clicando aqui, você vai vir pra App Swap, né? Onde você pode estar comprando o token Skill pra você comprar a espada, os carinhas lá, pra você investir, você tem que investir no jogo pra você jogar contra os seus oponentes. Mas a compra do terreno aqui não tá disponível ainda, né? A partir do dia 13. Então, daqui 10 dias vai estar disponível pra você comprar o seu terreno. Lembrando que não é nenhuma dica de investimento, pessoal. E também lembrando que esse aqui é um mercado de renda variável. A gente sabe que tem as rendas mais conservadoras. Então, o Crypto Moeda você sabe que é renda variável. Por isso que você pode ficar rico do dia pra noite, como você pode ficar pobre do dia pra noite. Aquilo que o Augusto sempre fala no canal dele. O mercado da B3 no Brasil, ele é como se fosse um carrinho de rolimã. Aqui é Fórmula 1, pessoal. Aqui é adrenalina pura. Você pode estar investindo mil dólares hoje e amanhã ele se tornar 50 mil dólares e um milhão de dólares. Como você pode investir mil dólares e daqui 10 minutos ele tá valendo 10 dólares. Entenderam? Por isso que é sempre importante a gente colocar um dinheiro que a gente não vai utilizar tão rápido. E que a gente esteja disposto a perder esse dinheiro. Porque é o que pode acontecer. Como já aconteceu casos aí de empresas de a gente investir um token e do nada o token sumir do nada. E levar todo o nosso dinheiro. O pessoal, os desenvolvedores sumir com o nosso dinheiro. A gente tá sujeito a isso no mercado da criptomoedas. Por isso coloca o dinheiro que você tá disposto a perder. Não vá vender casa, não vá vender moto pra investir nesse mercado. Não deixe de pagar o seu aluguel. Só uma prestação por causa de criptomoedas. Porque realmente pode te dar muita alegria. Como o Augusto também fala. Eu gosto muito do exemplo. Eu recomendo você se inscreva no canal do Augusto Bax. Ele sempre cita um exemplo. Um dia você pode estar chegando na loja da Ferrari pra comprar uma Ferrari. No outro dia você pode estar procurando a melhor ponte pra você dormir. Pra você ficar abaixo da ponte ali. Pra ter uma noite onde você passar. Porque realmente esse é o mercado de criptomoedas, pessoal. Um dia você pode estar numa cobertura no Rio de Janeiro. No outro dia você pode estar morando debaixo de uma ponte. Então, por isso, invista com consciência no mercado de criptomoedas. É um mercado maravilhoso. É sim. Mas muito arriscado. Muito perigoso. Tá bem? Então, eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito aqui no canal. A gente atingiu aí 423 seguidores. Então, eu agradeço muito a todos vocês aí que estão se inscrevendo. Estão comentando. Então, eu agradeço muito os feedbacks aí. Tem muitos projetos que eu trouxe aqui já. Você pode estar vindo aqui dando um analisado aí. Corporal Finance. Muita gente já ganhou dinheiro com a Corporal Finance. Eu já ganhei dinheiro com a Corporal Finance. Eu investi um pouquinho nela. Mas a gente sabe, pessoal. Que o mercado é uma gangorra. O Bitcoin aí está passando por um momento difícil. Um momento de acumulação. Então, invista com consciência nesse mercado. É um mercado maravilhoso. Que pode te dar liberdade financeira. Mas sempre vise a longo prazo. A longo prazo. Porque eu vejo muita gente querendo colocar 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Hoje, querendo que isso se torne 1 milhão em poucas horas, em poucos dias. E isso não é bem assim que funciona. Pode acontecer. Pode acontecer. Como eu já trouxe aqui no canal. A respeito do token aqui da África. Que ele valorizou 200 mil por cento em poucos dias. Estava valendo 50 dólares. E do nada foi para 120 mil dólares. Então, foi uma valorização absurda. Mas, pessoal, isso aí é coisa que a gente... Dificilmente a gente vai pegar uma dessa. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, são tantos tokens no mercado. Deixa eu mostrar para vocês aqui a quantidade de tokens que a gente tem hoje. Então, olha aqui. 12.266 tokens. Então, mais de 50% disso aqui, dos tokens que estão aqui, infelizmente, não vai valer muita coisa. Então, por isso que a gente tem que investir com consciência. Porque tem muita moeda, muito token, muita criptomoeda. Boa tem, mas tem muita coisa ruim no meio. Por isso que é importante a gente investir com consciência. Tá bem? Então, se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito, deixa o seu like no vídeo. Comenta, compartilha. E vamos... Bora enriquecer juntos aí, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima.